Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A crise do sistema capitalista pôs a nu com enorme estrondo o rotundo falhanço das ditas entidades de regulação e supervisão, mas tiveram mais uma vez uma evidente utilidade política e ideológica. Permitiram uma resposta fácil e mistificadora às causas da crise e aliviaram, iludiram a responsabilidade política das classes dominantes e do seu pessoal político, do regabofo da especulação financeira e bolsista. Melhor, estes aparecem agora como salvadores da pátria à custa dos contribuintes na limpeza do lixo financeiro dito tóxico. Cá na terra não foi diferente. Banco de Portugal, Comissão de Mercado e Valores Imobiliários, tudo permitiram com o amém de sucessivos governos e agora paga a Caixa Geral dos Depósitos, paga o Orçamento de Estado, isto é, pagam os portugueses. É nesta onda que navegam os projetos do PSD e CDS-PP. Como navegam igualmente a onda, e não preciso citar aqui o Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, da completa descredibilização das outras entidades reguladoras. De uma autoridade à concorrência que não vê a concertação dos preços dos combustíveis nos painéis que semeão para combater a concertação. De uma autoridade à concorrência que não vê a violação da concorrência e dumping na venda abaixo do custo pela grande distribuição. Que não enxerga abusos de posições dominantes e de dependência económica nas relações dos grupos monopolistas e oligopolistas com os seus fornecedores e clientes. Ou de uma S que acha que o facto do aumento médio mensal da fatura de eletricidade, 1,07 euros, absorver todo o aumento que o Governo propõe para os reformados de baixas pensões, 1,3 euros, nada tem a ver com o facto da EDP realizar pelo quinto ano consecutivo lucros de mil milhões de euros. Mas também estas entidades desempenham uma importante tarefa política. Desresponsabilizam o Governo e a política de direita de decisões que se confrontam escandalosamente com os interesses dos portugueses e da economia nacional. No processo de reconfiguração neoliberal do Estado, elas aparecem como um segundo Governo não responsabilizado perante os eleitores e por cujas decisões a Assembleia da República não pode pedir responsabilidade ao Governo, numa aparente independência institucional e neutralidade técnica, ao arrepio da Constituição. O PSD e o CDS propõem-se agora completar o formalismo legal deste segundo Governo com audição na Assembleia da República e a nomeação pelo Presidente da República. O que só poderia fazer aumentar a mistificação em torno destas entidades e da sua total e sistemática captura pelos poderes económicos, antes, para o PCP, a responsabilidade direta, clara e transparente do Governo, que é, entre outras coisas, quem bem ser julgado pelos eleitores. Disse. Muito bem.